Mais uma vez, que faz parte do Poder Judiciário, Assembleia, Poder Executivo, os secretários, doutor Cabeto, o prefeito de Fortaleza, o governador, cientistas e professores da universidade, que avaliamos os números e os dados da Covid e tomamos as decisões para o enfrentamento a essa pandemia. Então, a reunião foi hoje e, como sempre, eu vou aqui fazer um relato. Primeiro, prestar contas aqui, mais uma vez, dos leitos abertos do Ceará. Tem sido um esforço enorme do Estado, ampliação do atendimento à população cearense. Tem um dado importante aqui hoje que eu vou mostrar no mapa do Ceará. Mas hoje estamos com 5.186 leitos ao todo, Covid, só Covid. Lembrando que todos os atendimentos das demais demandas da saúde continuam. Mas vocês terem uma ideia, o aumento de quase 76% do aumento de leitos comparado com a primeira onda no ano passado, que foi um pouco menos de 3 mil leitos. Já estamos com mais de 5 mil, quase 5.200 leitos nesse momento. Ainda temos mais leitos em breve para serem abertos aí em algumas regiões do Ceará. Aliás, abrimos mais 20 leitos agora no Cariri. Tem sido uma grande preocupação com aquela região. Então, leitos de enfermaria, pode passar. Leitos de UTI, 1.347 comparado com 911 ano passado, pode passar. Esse mapa aqui, ele mostra um pouco a quantidade de municípios em todas as regiões do Ceará que nós abrimos leitos de UTI, que não tinham leitos de UTI públicos do Estado. Aliás, não tinha leitos de UTI públicos, não era solicitado nenhum. Então, nós só tínhamos antes em Fortaleza, Sobral, Quixaramubim e Juazeiro. E agora, nós abrimos leitos em Brejo Santo, Crato, Barbalha Conveniado com o Estado, Icó, Iguatu, que não tinha, Tauá, Crateus, Quixadá, Limoeiro do Norte, Aracati. Aqui, nós vamos inaugurar na próxima semana, Canindé, Calcaia, Maranguape, Aracoiaba, inauguramos semana passada, Itapipoca, Tianguá. Então, você vê aqui que nós descentralizamos, né, levando o leito de UTI. E esse é um legado que vai ficar, já fazia parte de um programa de modernização e de regionalização, que você vê cinco regiões do Estado, são as cinco macro-regiões de saúde do Estado, onde o trabalho do Zocabeto e do governo é garantir que todos os 90% das demandas de saúde de cada região sejam atendidas naquela região. Lembrando que nós já temos um hospital de alta complexidade do Estado em Sobral, em Juazeiro, em Xeramubim e iremos inaugurar agora o de Limoeiro do Norte. Cada macro-região terá um hospital de alta complexidade em cada região do Ceará. Bom, vamos passar agora para a vacitação. Nós temos hoje já 2.635.001 doses aplicadas no Ceará, sendo 1.654.344 primeira dose e 980.657 da segunda dose, um total de 3.743.000 doses recebidas no Ceará. Lembrando que sempre nós precisamos guardar a segunda dose para poder aplicar no prazo determinado, de acordo com a vacina. Bom, pode passar aqui no total, o que é que é Pfizer, o que é que é a AstraZeneca, que é a Coronavac, a notícia boa é que chegou o IFA para o Butantan e já retomou a produção da Coronavac. Ontem, inclusive, estive com o Cabeto em Brasília, com o Ministro da Saúde, onde discutimos vários assuntos, as ações da pandemia, vacinação, inclusive entregamos o capacete Elmo, que é um produto produzido no Ceará que tem ajudado a salvar vidas e reduzindo o número de pacientes que precisam ser entubados na UTI. Discutimos sobre a vacina da UES, que está em desenvolvimento de pesquisa. Enfim, foi uma reunião muito positiva, inclusive solicitando o credenciamento do nosso hospital de Limoeiro, da região do Jaguaribe, que passará a funcionar em breve, atendendo a toda a região ali do Vale. Então, a notícia boa é que teremos aí uma perspectiva de um aumento de quantidade de vacinas agora em meio de junho, se manter aí a previsão do recebimento, e o retorno da produção da Coronavac pelo Instituto Butantan. Pode passar. Aqui, todas as cidades estão no vacinômetro, estão no site da Secretaria, são abertos, transparentes, para que cada cidadão possa acompanhar a sua vacinação, primeira, segunda dose, de cada município cearense. Está lá também todos os lotes recebidos, desde o primeiro lote até o 29º lote, foi no dia 26 que nós recebemos. Se vocês terem uma ideia, aqui nós recebemos 24.570 doses da Pfizer, foi o último dia, no mesmo dia também recebemos 231 mil doses da AstraZeneca. Então, todas as doses são de forma transparente, para que a população possa acompanhar esses dados. Bom, em relação, sempre prestando conta, em relação às ações importantes de apoio aos cearenses, continuamos pagando a conta de água, a conta de energia, a transferência do cartão Mais Infância, que agora são 100 mil famílias, vamos chegar a 150 mil famílias. O Crédito Ceará, que é aquele crédito do financiamento, para vocês terem uma ideia, já se cadastraram, 34.540 cadastros para receber o financiamento. Ontem tivemos um momento importante, que foi a entrega, o início da entrega, dos 150 mil tablets para os alunos da rede pública estadual, que estão começando pelo primeiro ano. Então, todo aluno já tinha recebido o chip, e agora recebendo o tablet, e isso vai virar uma política continuada, não só no período da pandemia, como uma ferramenta importante para os nossos alunos do ensino médio do estado do Ceará. Todo aluno que chega no ensino médio, recebe o chip, recebe o tablet, com todos os programas, as plataformas de ensino da Seduc, e é uma ferramenta importante que vai auxiliar os nossos jovens das escolas públicas do estado do Ceará. Então, estamos já prestes a pagar a segunda parcela de 500 reais do setor de eventos, os trabalhadores do setor de eventos, enfim, todas as medidas que o estado tem feito para apoiar a população. Distribuição de cestas, é o agente jovem ambiental que já começou, é o auxílio catador, enfim, uma série de medidas que tem sido uma grande preocupação do estado, a questão da economia, a questão do emprego das pessoas, o esforço que o estado tem feito para gerar empregos para a população do estado do Ceará. Bom, em relação aos números da pandemia, vou passar aqui por caberto, mas os dados é que continuamos com a queda no número de casos, com a queda no número de óbitos, a procura assistencial está estável, e ainda está alta, e também a transmissão está praticamente estável, mas há uma preocupação muito grande com a região sul do Ceará, a região do Cariri. Portanto, eu vou passar agora para o Cabelo para que ele faça a apresentação dos dados, mostrando os gráficos para você, cearense, que está nos acompanhando. Doutor Cabelo. Boa noite, boa noite, governador, boa noite, cearense. Então, nós vamos apresentar, isso como o governador colocou, a realidade epidemiológica do estado, os dados assistenciais, e dar uma ênfase, a região que mais nos preocupa, governador, que é o Cariri. Vamos adiante, esse aqui é o gráfico que a gente tem apresentado a vocês. Esse é um gráfico que mostra a positividade dos exames, ou seja, de cada 100 exames, quantos estão ainda positivos? Dá para ver que na região de Fortaleza, nós temos uma queda, a gente teve uma época que era ascensão, e agora nós temos valores de 29%, ou seja, de cada 100 exames de suave nasal realizados, 29% são positivos. Quando nós analisamos a região do Cariri, dá para vocês entenderem o porquê da nossa preocupação. No Cariri, nós temos ainda números muito elevados. Será sério de 29% de Fortaleza para 54%. O que significa isso? Significa que naquela região, tem muito vírus circulando, governador. E aí, a possibilidade de uma pessoa ser acometida da infecção pelo Covid é muito maior. Portanto, há um interesse especial do Estado, nesse momento, em dar suporte, como o governador colocou aqui, aumentar a disponibilidade de leite, estruturar o sistema, mas também contar com o apoio da população, principalmente nessas regiões. Mas em todas ainda, pessoal. O governador tem dito, nós ainda não saímos da pandemia, embora a vacinação esteja evoluindo. Em seguida, a gente sempre tem mostrado, vocês estão já habituados a ver a taxa de transmissão nas regiões. Isso aqui, em geral, significa quando essa taxa está menor do que 1, há uma certa estabilidade na transmissão na região. Então, nós vimos anteriormente que a região do Cariri estava ainda acima de 1. Olha lá, 1,03. Essa semana já caiu para 0,91. Então, há uma tendência de redução lá, mas ainda não visto na positividade e na área assistencial. Fortaleza mantém uma certa estabilidade. A região de Sobral, uma discreta queda. A região do Sertão Central, que também nos preocupava, teve uma queda. E a região do Leste Aguari, que também nos preocupava, mas tem um panorama de maior estabilidade em relação a outras regiões. É até importante dizer que vários municípios tomaram medidas mais rigorosas, mais rígidas. Talvez esse aqui já seja o reflexo dessas medidas nesses municípios. Sem dúvida nenhuma. O governo, o governador, recomendou que os municípios que estivessem em situação mais complicada, esses dados são vistos no IntegraSus, é possível cada cidadão acessar por município, como é a realidade do seu município. E aí, tomar as decisões mais adequadas. Próximo. Isso aqui é um dado muito interessante, que mostra o impacto da vacinação. O que esse dado mostra? É a evolução da proporção de óbitos. Nós vimos aqui que, até setembro do ano passado, nós tínhamos um percentual dos óbitos totais muito alto de pessoas idosas, ou muito idosas, ou seja, aqueles acima de 80 anos. Olha o que vem acontecendo, governador. Isso é resultado da vacina. Isso é resultado da vacina. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que há uma redução significativa da letalidade e da mortalidade nessa população idosa. Isso provavelmente se deve à vacina. E é o que a gente espera que aconteça com todas as idades. Hoje, nós temos no sistema mais de dois terços das pessoas internadas em TI tem menos de 60 anos, porque foram aquelas que, proporcionalmente, foram menos vacinadas. Isso justifica o porquê da importância de se procurar cada vez mais vacinar e vacinar mais rápido, como o Estado e os municípios têm feito. Em seguida, vocês têm visto semanalmente a gente apresentar. Isso aqui são os atendimentos em todas as UPAs e emergências. Primeira onda, né, no ano passado, março, abril e maio, essa onda bem maior e mais permanente. Isso já dá uma ideia do volume de atendimento. Não só o pico foi maior, como se manteve mais tempo. E nesse mês, nós enxergamos, ou seja, agora no mês de maio, duas coisas importantes. Primeiro, uma redução do número total. E segundo, aqui em verde, um aumento de atendimentos de casos mais leves. Isso é bom sinal, porque a sobrecarga no sistema e a letalidade tende a cair, como o governador colocou. Em seguida, analisando especificamente a região do Ceará, como nós colocamos aqui as outras quatro regiões caindo o atendimento das UPAs, o nível alto de internação em UTI, principalmente nos públicos, uma redução já maior nos privados e uma redução nas internações de enfermaria, tanto no público como no privado. Quando nós analisamos o CARIRI, dá para ver que essa é uma realidade um pouco diferente. Embora a gente tenha visto redução da taxa de transmissão, nós temos ainda números crescentes de atendimento nas UPAs, números crescentes de leitos de UTI e de enfermaria. Isso justifica o cuidado que nós temos passado à própria região de prestar atenção e fazer essa abertura ou fazer as contenções de isolamento mais adequadas. Próximo. Assim, sendo, o que a gente pode passar para a população? Que informações importantes? Primeiro, que a taxa de positividade vem caindo, principalmente em Fortaleza. Caíam quase todas, mas ela ainda está em elevada em muitos municípios, entre eles, os municípios do CARIRI. A razão de transmissão se encontra estável, com tendência de queda. Há estabilidade dos números de atendimento por COVID nas emergências de UPAs. Há uma discreta tendência de redução em Fortaleza, mais significativa do que nas outras regiões. Redução da letalidade, atentar aqui para a população de idosos e o impacto da vacina. E o número de pacientes em UTI, embora menor, ainda preocupa, por isso, que todos os cuidados sanitários ainda são necessários. A gente sabe, governador, que está todo mundo cansado, os profissionais, a população como um todo. mas nós estamos chegando lá. Eu acho que isso é que é importante. O Estado do Ceará, com a ajuda de todo mundo, aí vem a gratidão nossa, profissional de saúde, as pessoas que têm colaborado para que isso seja feito da melhor maneira possível e com muita harmonia. Lembrando também que há uma preocupação também, a gente espera ainda ser confirmada, que é a agressividade, o poder que terá essa nova variante que está se estudando. É uma variante indiana. Há ainda muita suspeita em relação ao poder, a força que terá essa variante no Brasil. Portanto, precisa manter todos os cuidados necessários em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Bom, por conta de todos esses números apresentados aqui hoje, a decisão do comitê é que as regiões tinham apenas avançado na flexibilização as regiões de Fortaleza e região de Sobral. Agora também as regiões de Sertão Central, Litoral Leste e Jaguari passam as mesmas condições da macro região de Fortaleza e da macro região de Sobral, mas permanecendo a região do Cariri ainda com restrições por conta dos números que o Cabeto acabou de apresentar. Lembrando também que continuará a recomendação no decreto para micro regiões de saúde ou municípios que ainda os números estão mais elevados. O nível de positividade está maior, tanto será recomendado manter as restrições que muitos municípios têm feito. Têm feito restrições maiores exatamente para desacelerar esse processo da transmissão do vírus nesses municípios. Inclusive, têm recebido os prefeitos, têm conversado sobre a pandemia, sobre a vacinação. Tanto as mudanças que ocorrerão nesse decreto são exatamente alguns ajustes que foram demandados por alguns setores e todos estarão apresentados no decreto amanhã, neste sábado, amanhã, dia 29 de maio. Lembrando também que já começamos a vacinação dos professores, amanhã se dará início a vacinação dos professores aqui em Fortaleza e a César já enviou as vacinas hoje para todos os municípios do interior que já poderão iniciar, poderão e devem iniciar a vacinação dos professores do estado do Ceará. Há toda uma decisão de critérios, de a forma que vai se dar a vacinação de todos, mas a nossa meta é termos todos os professores do estado do Ceará, toda a comunidade escolar vacinada até o mês de julho. Essa é a nossa meta, claro que vai depender também da quantidade de vacinas que o estado do Ceará receberá, mas se tiver dentro da previsão que nós estamos planejando, a nossa meta é toda a comunidade escolar, os profissionais da área da educação serão vacinados todos até o mês de julho para que a gente possa planejarmos e programarmos o retorno presencial a partir do segundo semestre das aulas em todas as redes tanto do público como privadas aqui no estado do Ceará. Então no mais eu quero só agradecer lembrando que a pandemia continua fundamental a prevenção evitar aglomeração tenho visto aí vídeos de festas de aglomerações faço um apelo à população cearense para evitar esse tipo sei que as pessoas estão cansadas exaustas principalmente os profissionais de saúde que tem aqui trabalhado muito e eu quero aqui fazer uma homenagem um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde que tem trabalhado nos hospitais nas UPAs nos postos de saúde que tem trabalhado na vacinação de todos os municípios cearense o esforço mas lembrar a população que é preciso cada um colaborar usar a máscara evitar aglomeração nós estamos fazendo isso para proteger as pessoas que nós amamos tanto até nós conseguimos vacinar todos os cearenses nós não descansaremos enquanto vacinarmos todos os irmãos e irmãs cearense mas até lá é preciso muito cuidado muita prevenção para que a gente possa continuar avançando e melhorando a cada dia os números aqui no Ceará Cabeto muito obrigado em seu nome agradecer a toda toda os trabalhadores e trabalhadoras profissionais da área da saúde e a vocês cearense aqui a nossa a nossa forma que nós sempre temos conduzido essa pandemia é com transparência é com seriedade é ouvir na ciência as orientações dos especialistas e sempre apresentando os números de forma muito transparente a cada um de vocês